E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui pra mais um vídeo de Count of Dirty. Tô aqui com o meu companheiro. Se apresente. Tá, apresenta. Até aqui quem fala é o Carlão do PSG Play. Eu e o Carlão, vamos... Carlão do PSG Play. Eu e o Carlão... Eu e o Carlão, vamos fazer uma partidação nós dois contra o mundo. Mas vai ser a dupla dinâmica contra quem der e vier. O objetivo dessa missão, só ganhar. Acu, espero que vocês estejam gostando do vídeo. O Luiz está com desaparecimento, não estamos encontrando ele pra conseguir. Ele não tá conseguindo dar tempo pra ele jogar. Toda vez que a gente vai jogar, dá um compromisso. Não tá começando a partida. Dá pronta aí? Ele foi morto em Aba. Ele tomou um abate aqui, tô até agora no hospital. Vamos... Vou deixar o vídeo aí, os vídeos aí no card. Eu vou deixar no vídeo. E... Deixa o like já no início do vídeo. Se inscreva no canal, que todo dia tá tendo vídeo no canal. Sem nenhum dia faltar. Agora... Vou começar talvez... Alguns dias eu vou fazer dois vídeos, alguns dias eu vou fazer só um. Porque tá ficando muito pesado pra mim. E... Infelizmente, eu não tô vendo o canal crescer. O canal está parado ainda, com 19 inscritos até agora, pessoal. Não está aumentando. Eu estou ficando preocupado. Eu quero que vocês compartilhem os vídeos pra me ajudar aqui no canal, pro canal crescer. E já faz um tempo que o canal não cresce. Então, compartilhe pros seus amigos, por favor. Pra ajudar aqui o canal. Pra... A gente tem um futuro bom pela frente no YouTube. Arlão do Pão. Já tô no helicóptero. Arlão do Pão. Bateu o helicóptero. Nossa! O Carlão explodiu o helicóptero. Gente, espero que... Quem tá inscrito no canal, espero que estejam gostando dos vídeos do canal. Se tiver algum problema, avisem nos comentários. Por favor. E... Meta desse vídeo... Ô Carlão, qual vai ser a meta de likes nesse vídeo? O Rafael vai destruir. O Rafael vai deixar a música que eu tenho na descrição do vídeo. Aí não sei. Carlão, qual vai a meta de... Qual é a meta de likes pra esse vídeo? A meta de likes pra esse vídeo vai ser de... Dez likes. Nossa senhora, sei. Não sei se vocês conseguem bater. É, se não bater, tá foda, né? E quem não dá like no vídeo vai pegar corona. É, melhor. É, a vontade de empolgar os gráficos. Eu tô com a minha AK-45% alongado. Eu tô só de pistola. Eu vou passar lá... Vou passar pistola no Lomboscar. Ô Carlão. Vem aqui. Tem um carro aqui. Vem aqui, Carlão. Tô indo. Cadê você? Beleza, Caio? Lavar a mão, né? Tô indo. Lavar a mão, né? Já achou um carro? Pulei no carro, Carlão. Eu tô com a barca. Eu vou aí, então. Oi, cacto de ferro, cara. Oi, cacto de ferro, cara. Isso é qualidade, hein? Aqui tem tração na roda que nem existe. E digam... Ah, eu não tô com a ver. Digam aos jogos que vocês querem que a gente jogue. Só colocar aqui nos comentários. Se você assistir, o Canal Combat, alguma coisa. Só joga o celular por enquanto. Por enquanto. O que é isso? Tá derrubado Passa uma corinha Matou o meu cara Vou me curar aqui Pega uma pistola, tá cheio de munição Tá vambora aqui, só vai aqui no quadriciclo Só vai aqui no quadriciclo, vambora Não vamos nessas casas que são muito grandes, não vai atrair muita tensão, vambora mais pouquinho Achou alguém? Tocou? 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 Tocou eu tô bem quieto. Tocou eu tô aqui dentro. Esqueci? Vamos começar a descobrir. Vamos lá, vamos tomar cuidado. o cara não tem gente atrás de mim foi a batida a gente era o cara que tava junto com ele o que é bom bom cara o que é bom e aí tá bom desse sentido eles vão lá pegar o nossa moto um bazar aqui E aí E aí E aí E aí Carlinhos tem gente aqui E aí E aí Tá no chão Você Não No CAL E aí Não sei mas eu tenho ouvir tira Ah E aí tem uma metralhadora pesada ali que o cara tem ai 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 O que é que você é carlos? Eu não estou conseguindo fazer nada Estou no chão, estou no chão Cadê o carro? É pessoal Vamos fazer uma Agora vamos fazer uma última partidinha de multiplayer Só para analisar tudo aqui Jogatina Para dar os 20 minutos de vídeo Bem de termina A gente tem que ser rápido Beleza cara? Vamos fazer uma parte de multiplayer Quantos minutos deu de vídeo? Até agora deu 16 15 Vamos deixar assim Vamos parar aqui então Beleza vamos finalizar aqui o vídeo Então pessoal Eu vou fazer uma parte de multiplayer Mas vamos Mas já A gente tem que resolver uns compromissos aqui ainda Com uns outros conteúdos aqui Então até mais Fica com Deus que é baixo de tudo E compartilha o vídeo E até mais Se despeça ai carlão O som dele pode ter ficado muito baixo Mas até mais pessoal Se cuidem, compartilhem o vídeo Deem o like quem assistiu até aqui E Fui E E E E E